Tá gravando? Então graga, labirma, mano Bem, rapaziada, vocês pediram tanto, mano, pra eu fazer a parte 3 Se o vídeo batesse a meta de 250 mil likes Então, rapaziada, eu vou logo pedir uma meta de 200 mil likes Nesse exato momento, só o vídeo no canal principal, mano Que é o caracol raivoso, filho Então corre lá e deixa o like, mano Porque o like seu é importante pra caralho, filho Me ajuda e me motiva mais a querer postar mais vídeos, entendeu? Parece que esse vídeo vai bater muito like Deixa eu ver aqui na minha bola de cristal Mano, não tem mais vídeo aqui pra eu reagir, mano Eu já reagi a todos, filho Então o que eu vou fazer, mano? Eu vou ver as fotos antigas, filho As fotos antigas, mano Tem até foto do Luz que é lá, filho Agora eu tô curioso, caralho A minha tristeza e minha desgraça é a felicidade de vocês, né, mano? Eu não vi nenhuma delas, filho Eu vou estar vendo aqui em primeira mão junto com vocês Fotos zoadas Certeza que é abrir Eu tenho Cara, eu tô tornando a chance de parar Não Por favor, na próxima pasta Tá bom Tá bom então, já que o que tu quer Fotos zoadas TROLEI Caralho, que mal expectativa, caralho Tá bom Boa sorte Ai, agora é sério A verdade é que ele é Miguel Fim, bora ver Que delícia, caralho Caralho Caralho, mano Ah não, Dui Ah não, tio Ela tava rindo de mim, velho Não, ela tava rindo de mim, velho Tava rindo de caralho Você é a formatura da escola, mano Eu fui desse jeito, filho Por que eu tô rindo de quem, velho? Cara, e era normal, né, mãe? Tem aquele lance que tu olha as fotos antigas da sua mãe e tá lá com esse cabelão assim, ó Porra de cabelo é esse, mãe? Pelo amor de Deus, não é minha mãe, não Aí tu olha as fotos antigas que tu achava que era massa? Tá aí, ó Caralho, tio Olha esse cabelo da porra, velho Eu pedi meu cabelo assim pra baixo Eu falei, não, vou meter um laque pra ele ficar assim, show, né Parecendo que isso tá malhadinho Eu meti um laque, mano, que ficou duro isso aqui, ó Parecia um capacete, velho Tirava assim, botava aqui, né Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Você me enjou o len, velho Olha o jeito que era nóis, eu falei, ah, não, velho Nossa, o cabelo por trás, velho Dos bichinhos ali, deixa eu ver se teu cabelo está legal Por trás, isso tá tão show quanto na frente É por isso que nós apanhávamos Teve um dia, pô, que nós tá aí pra escola Nossa, a chave dos cabelões Nossa, todo mundo morre de ver, nosso cabelo Logo, logo, querendo ter o cabelo Mas não tem, ó Chupa, trouxa Tive na vida da escola, fechou cinco moleques Nossa, eu acho que, mano Caralho, o que aconteceu, mano? Tô quer que vocês mexeram com o amigo meu, né Não mexeu, não, velho Quando eu ia pular, cadê o Lusquinha? O Lusquinha aqui, filho Quando eu vi o moleque, eu olhei pro lado, só vinha carreira Eu nunca vi o moleque correr tanto, filho Cheguei trupicando, velho Não soltava, assim, eu tô... Eu juro na ladeira, assim, ó Eu aqui, quando eu li pra baixo, cadê o Lusquinha? O Lusquinha tava assim, ó, pequenininho, lá no Lusquinha Caralho, porra Eu tava sozinho, mano Fechou o cinco, velho Não, mano, eu não mexi com seus amigos, não Eu tive pra casa, mano O Lusquinha disse que deixou Moça, eu tomei um soco no ouvido Fica ouvindo um túmio pesado Mexeu, não Meu cabelo, chega, fez aquele efeito Assim de comercial, assim, ó Você mexeu com meu amigo, não, né Mexeu, não, velho Mexeu, não Fica na porra do meu amigo Não, mas aqui é peruca, né Porque eu tô bagateiro Fiquei desde aí, depois da sua Eu tô até tudo trouxa Mano, eu juro, eu nem mexi com um amigo dos desgraçado Foi uma desculpa que eles arranjaram pra me bater Por causa do meu cabelo Estar no papo, meu Deus Eu vou ver depois se eu acho outras fotos minhas, mano Se eu não me engano, eu tenho outras fotos cabulosas também Enfim, se eu achar, eu faço um próximo vídeo de foto, demorou? Antes de sair, mano, já peço louco Você deixa o like aqui embaixo Que, velho, é importante pra caralho, mano Juro pra vocês que O like que me motiva a postar mais vídeos, mano Me siga no meu Instagram, mano Que é arromamarcoscoelho Comenta lá na foto Vim pelo YouTube Que eu vou seguir uma galera E curtir os comentários, demorou? Então vai lá também no último vídeo do canal principal Dá like Bora ver aí nós cair na home aí Que dá hora pra caralho Eu então vou ficando por aqui Um abraço Vocês são foda E tchau